e fala pessoas tudo beleza tudo tranquilo aqui é o Mr. Caldur junto com o nosso Mr. Calduri e viemos aqui fofim como um panda para retomar a nossa jornada e pelo que temos aqui que não não havia me tocado vamos voltar para Madjula para reabastecermos os estos na verdade melhorar os frascos de estos e o usar o a poeira aqui a poeira de ossos para melhorar a latência tá tudo tá bom aí eu tá tudo bem melhor ainda ficar offline a nossa querida chanelote é toda fofa brincadinha perninhas sim moço eu achei oxe já vai assim para o par então beleza vamos vai vamos ver na já o palma aqui ó 97 de resistência o adaptabilidade vamos aprimorar aqui perfeito perfeito não tem mais nada para falar com esta mulher vamos embora e aqui caminho que aqui negócio é lugarzinho aqui é chato esse lugarzinho aqui e é eu vou matar esse cara aqui que nem enche o saco bateu o cara e o espirreiro e ao mesmo tempo ah não doguinho não o anjo do doguinho de dark souls 2 é muito mais fácil desviar do que do 13 meu amigo do céu eu vou chegar aqui rapidão ver eles levar porque eu quero eu quero ver nesse balcão de cima se eu não me engano tem um fragmento de titanita se eu não me engano eu não quero ficar matando todo mundo porque senão desgasta muito fácil a minha a minha arma né deu ruim é deu ruim mesmo não queria atacar este homem caramba estamina do menino tava bom hein ae era isso que eu queria já que ele morreu eu vou pegar aqui né a alma do cavaleiro orgulhoso eu vou fazer um plano aqui rapidão mas pegou ainda eu vou invocar esse cara esse cara aqui ele é temporário porque ele vai me ajudar a chegar apenas ali ali em cima e aí é o necessário para mim seguir caminho mais tranquilo eu vou deixar ele para trás opa birdly tudo beleza birdly da velha guarda calma aí que ele vai dar uma cura para nós é tem uma 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 bagulha aqui de pino específico que eu quero esperar chegar aqui vai da frente povo minha frente quero só isso aqui ó e o negra ae oxe bom tivemos que fazer uma chacina do mesmo jeito mas ele ajudou muito só isso que eu queria tem tocha ali dentro né tocha vai ser bom lá na frente e chamou o cara para o pau você viu para ele matar cura nós aí isso curou beleza vambora vamos aqui em cima matar os doguinho mas aqui eu acho que eu não preciso ir para essa parte daqui eu vou passar direto passar direto porque eu lembrei tem uma catiazinha aqui opa beleza ela deu um efígio humano por isso que eu queria falar com ela deixa ela ela não se lembra porque ela veio para cá beleza aí pronto ela não se lembra como todo mundo ninguém lembra todo mundo fica com amnésia quando vem para Drangleic porque o ar é muito tóxico aqui é coisa louca passar direto para esse pessoalzinho aqui ah não tinha que vir aqui sim meu cola viu vambora tinha que vir aqui sim ótimo eu vou morrer por aqui por aqui sim beleza vamos correr vamos correr tudo contra o tempo calduri tem que morrer calma lá vamos para cá agora está de boa aqui né não foi de boa quanto eu pensava ai o cara fez isso de novo de novo o que que tem aqui eu vou correr lá para lá de novo que eu não sou otário calma e vai 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 não esqueça cachorro fique louco ai beleza é isso que eu preciso dar agora eu vou voltar deixe eles aí falou para vocês falou aqui também Não vou perder meu tempo não, rapaz Tem nada aqui de importante, não Parece Esse cachorro aqui vai ficar me seguindo até A pátria amada hidrolatrada Salve, salve Esses bichos aí, eles ficam dançando Ai, doeu Caramba, o pessoal tá um pouco Indignorante Ok, calma lá O cara tá aqui, o Birdly? Tá, rapaz, eu pensei que ele não ia não tão longe assim não, viu? Porque se eu entro naquela casinha lá, acabou Acabou, acabou o Birdly Deixa eu... Aí, consegui matar um Isso que eu queria Boa, Birdly, você é maravilhoso Dá licença Dá licença, homem Amor de Deus E eu como acertar uma flecha nesse sino aqui Que já é suficiente, tá bom? Tá acertando uma flecha desse sino de longe Que já toca O barco já vem É uma loucura Aqui eu preciso abrir sim Calma lá Ou preciso de um... De uma ignorância aqui O que é que faz mesmo? Não precisa de ignorância nenhuma É só entrar O cara tá ficando louco já De um baú de ferro Bombe incendiada Ainda bem, eu gastei uma agora em vão Já... Já quitou, né? É... E aqui temos um fragmento grande Isso é maravilhoso, rapaz Calma lá Que eu tenho que... Tenho que ver aqui Eu abro o primeiro atalho, né? Não vou abrir É, eu vou pro segundo atalho Mas tem um lugar que eu quero ir Onde é? Mesmo? Eu esqueci Tem um lugar específico Que eu vou Ah, não, é aqui Vamos lá Vamos lá Pera aí que eu não tô com power stance Aí Isso é outra coisa, né, mano? Power stance é maravilhoso Esses caras atacando o flash Já tá enchendo o saco Aqui Você faz aqui E deixa esse aí Se divertir nos venenos Calma aí Não, era pra eles se divertirem nos venenos Era pra eles fazerem diversão em mim, não E tem como você deixar eles Se ferrar no veneno Nossa, morri Morri, morri, morri demais Odeio quando é isso Acontece Porque essa porra De bichos Ficam atacando Combinado É, eles atacam Combinado Porque eles Nossa, devia ter aberto Pelo menos o primeiro atalho, né? Fui boa Fui boa Calma Tudo sobre o conto Sangramento aqui É meio complicado É dizer Não é tanto Que eu acho Sangramento do 3 Muito pior Veneno do 2 É 30 bilhões de vezes pior Do que o do 3 Mas sangramento do Do outro lá é melhor E Isso é sério É pra todo mundo se lasco lá dentro Mal das contas Entendi Vamos lá então Então eu vou fazer A boa aqui Verdadei Cura nós Pra nós Eu tô te usando Pera aí Acho que ele não tem mais cura não Tinha que ele Tá sim Cura Foi doido Ah, ele me chamou Você viu que legal NPC inteligente Isso que chamamos de Tecnologia de ponto Olha quem tá aqui Poxa Pega esse safado Foda que aqui Ele some fácil Viu Beleza Tá certo Deu certo Deu certo Largadinho Força Força esqueleto Vambora Quem não mandar um Força esqueleto Não é Jogador de Dark Souls Anel toda do real Tipo o anel do Ravel Aumento a equipe Loads Não vou abrir Esse atalho Aí não Esse direto Esse aqui Direto Pegue Finge humana Isso Tarefa concluída Nossa Ele Não é Último Ele Mostrou Que milagre É com ele Mesmo Amigo Deixa eu ver Bicho Acordou Acordou Não O Cate Eu aqui Mas eu não Vou usar Porque Não 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 é Necessário Vamos Vamos na Raça Como eu falei Eu não Pretendo usar Ajuda Isso Aí Sentinela Flexível Bebê Se demorar A luta As Coce Tem que ser Um Time Bom Bebê Se não Zoom Ah Pegou 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 Calma Lá Isso Eu uso Sempre A pilastra Para dar Uma parada Nos movimentos Dela Né Esse Ataque É Chato Ataque Aí Não Condiz Com Dark Souls 2 Não Rapaz Você Usa Assim Fica Calabarrada Amigo Amigo Ixi Isso É O Especial Vou Dar Um Girão Supremo Ai 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 Hitbox Isso Me deu tempo Me deu tempo Isso Beleza Desfez Dá para dar duas E vazar Boa Opa Fiquei sem Estâmina Já vou usar uma flor verde Porque olha a água Isso aqui Ah Tá tenso Esse É o É a parte Que eu mais indico Usar É essa aí Da clave Ela é mais lenta Não tanto assim Né Eita Olha o hitbox Mais para trás Aqui Né Assim Bom Já foi metade Do sangue Estamos indo bem Estamos indo bem Ixi Está muito cheio Isso aqui Estava assim Não estou lembrado Essa Esse ataque É perigo De cobrilhoso Calma É só manter Ele vai dar o ataque Investida Beleza Eu tenho que começar Deixar o Porto de reparação No Aba rápida Olha Pegou Joga Tá bem Que eu Fiquei Com a pedra A joia da vida Viu E já Estava Me dando Um auxílio Você viu Ih Vai começar O peão Da casa Própria Sabia Mano Que ia lançar O peão Para cima De mim Isso Vai Boa Foi bem A batalha Ficando mais difícil Conforme Essa água Vai enchendo A dificuldade É a água Isso Vamos ver Se vai fazer Eita Rapaz Papum Mano Como eu odeio Essa Essa Sentinela Por conta Dessa palhaçada Que ela tem Também tem Isso Aí Também não gosto Isso Boa Como eu falei Dark Souls 2 É Paciência Usar isso Por enquanto Beleza Beleza Hora certa Beleza Foi bem Foi bem Foi bem Demais Será que Isso Deu Para dar Um dano Boa Puxa Gente Nela Foi Mamar Foi Mamar Tchau Gal 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 É Rapaz Falei Dark Souls 2 É paciência É Eu realmente Tenho que Manter Na aba De Aba rápida Isso Aqui Por isso Que Quebrar Uma Arma Eu acho Que é Melhor Tem que Ficar Na emergência Ali Só que Eu não Tô Lembrado Onde Eu pego Uma Arrui Bruto Joia Bruta Sabe Beleza Mais um Boss Aí